Vem, não te louva, vem 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 Eu sei o que ele tem E se eu já posso dançar Deve me encostar E me achar bem do jeito que você quer Vem, me fala, mexe em roupa No meu ouvido E me achar bem 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 Vem, não te louva, vem Vem, não te louva Eu sou todo o meu Eu sou todo o meu Me leva Teu acalma Minha Eva 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 Minha Eva